Olá, boa noite. Hoje no TVO Notícias tem o início da campanha contra a Dengue no setor da construção civil. O sindicato da categoria também abraçou a causa e desenvolve ações nos canteiros de obras. A premiação de agricultores da Cooperaf. Eles receberam o selo do Ministério da Agricultura pelo trabalho desenvolvido por meio da cooperativa. A queda na geração de empregos em Uberlândia e as dicas de como se tornar um empreendedor de sucesso. E tem também a programação para o fim de semana. É agora no TVO Notícias. A luta contra o mosquito transmissor da Dengue, febre chikungunha e zika vírus não pode parar, principalmente durante o período das chuvas de verão. Em Uberlândia, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba também abraçou a campanha de combate aos focos de Dengue nos canteiros de obras. No chão da obra, alguns copos espalhados, possíveis locais para crescimento de larvas do Aedes aegypti. Além dos copos, outros equipamentos da obra podem facilitar a proliferação de focos do mosquito, como latas de tinta e carrinho de mão vazio. Para combater o aparecimento dos mosquitos da Dengue em canteiros de obra na cidade, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba decidiu realizar uma campanha de conscientização. O setor da construção civil é um setor que agrega vários canteiros de obra. Hoje nós temos 120 empresas associadas, devemos ter mais de 400 canteiros. E nesse canteiro existe uma prevenção para que todas as pessoas que ali trabalham não deixem que se acumule água, que tenha uns locais onde possa progredir. Porque o maior combate que a gente tem que fazer é não deixar que essa larva se propague. Então o Sinduscom fez esse e-mail marketing com todas as suas empresas associadas e cada uma delas vai replicar isso no canteiro de obra para que a campanha tenha sucesso. Nicolas ajuda a vistoriar a obra e conta que é necessário ter alguns cuidados especiais para combater os focos de Dengue no local. A gente tem sempre que está fiscalizando as latas de tinta, os carrinhos de mão que às vezes ficam expostos ao tempo e acumula um pouco de água. Isso aí a gente tem que estar sempre na vigília para evitar que isso aconteça. Quando não tratar o ambiente, quando não tiver como esvaziá-lo, como no caso de piscinas, a gente esvazia ou então trata com produtos na água para evitar isso. O presidente do sindicato convida todos os trabalhadores de canteiros de obra a participarem da campanha até o encerramento do período de chuvas. E juntos combaterem a Dengue em Uberlândia. Cada um dos nossos funcionários, ele é um pai de família, é uma pessoa que tem os seus parentes, seus amigos. Então uma vez que ele é conscientizado pela empresa, ele é um multiplicador desse processo na sua casa, na casa do vizinho, na casa de seu parente. Então dessa forma é que nós achamos que podemos contribuir para que mais pessoas tomem consciência da gravidade que é não combater essa praga. A UFO também começou oficialmente uma campanha institucional essa semana, convocando a participação de toda a comunidade acadêmica na luta contra o mosquito transmissor da Dengue e outras doenças. Com o slogan A UFO e Você Juntos na Luta contra o Mosquito, a iniciativa reforça as campanhas realizadas pelos governos federal, estadual e municipal no combate ao Aedes aegypti. A ideia é convocar todos para as ações preventivas nas casas, junto aos vizinhos em grupos sociais e trabalhos de extensão na comunidade. Durante a campanha, matérias especiais no portal Comunica e nos perfis da UFO nas redes sociais serão divulgadas, junto com a veiculação de reportagens e esportes na rádio universitária e também na TV universitária. E ainda sobre Dengue, até a última quarta-feira, a Uberlândia registrou 303 casos confirmados da doença. O número é 41,5% maior se comparado ao mesmo período do ano passado, quando 214 casos foram relatados aqui na cidade. As autoridades municipais de saúde justificam o crescimento das ocorrências pela maior intensidade das chuvas. E sobre esses dados, eu converso agora com o diretor de vigilância em saúde do município, Samuel do Carmo Lima. Bom, vamos lá, como é que está a luta contra a Dengue e outras doenças em Uberlândia? Em Minas, tem muitas cidades já em epidemia, né? Explica pra gente, Samuel. É verdade. A epidemia do ano passado chegou em março. A epidemia desse ano chegou em janeiro, né? E, em verdade, em dezembro. Belo Horizonte, por exemplo, determinou uma situação de emergência em dezembro. Decretou situação de emergência em dezembro. O Brasil decretou situação de emergência em dezembro. E qual que é a situação de Uberlândia dentro desse quadro? Se a gente pensar que a quantidade de casos está acima do que nós tivemos no ano passado, isso poderia ser alarmante. Mas se a gente pensar que a situação de hoje é semelhante à situação de março, se a gente pensar naquela relação do clima. Em março, Uberlândia já tinha epidemia. E hoje, com toda essa chuvarada, nós estamos numa situação de baixa transmissão de Dengue, com um nível de incidência de 40 casos por 100 mil habitantes. Isso é baixo, isso é considerado baixa transmissão. Acima de 100, é considerado média transmissão. E acima de 300, é considerada epidemia. Então, de 40 para chegar a 100, ainda falta muito. A gente tem que lutar com todas as forças para evitar que isso ocorra. De 100 até 300, falta muito ainda, que seria a condição de epidemia. A gente tem que evitar a todo custo, porque se chegarmos na epidemia, nós vamos ter óbito. E é isso que a gente não quer. Foi estipulada uma meta de visita aos imóveis de Uberlândia até o fim de janeiro, né? O janeiro se encerra domingo. Como é que está? Foi estipulada essa meta? Como é que estão as visitações? A situação é tão grave no Brasil inteiro que o governo federal determinou que toda a cidade faça 100% de visitas domiciliares no meio de janeiro e repetisse essa mesma meta em fevereiro. Uberlândia conseguiu atingir essa meta? Juntando os agentes comunitários de saúde, juntando toda a estratégia que for necessária para chegar nessa meta. Nenhuma cidade do Brasil atingiu a meta, porque essa determinação foi anunciada no dia 11 de janeiro. Até o dia 15, dia 18, a gente estava assimilando e entendendo a estratégia e organizando para começar a fazer o trabalho. Então, a maioria das cidades começaram a efetivamente trabalhar nessa meta a partir do dia 18. Foi o nosso caso. Então, nós não vamos atingir a meta esse mês, mas estamos nos organizando para atingir essa meta em fevereiro. Enquanto a meta não é atingida, é preciso a colaboração de todos, além dos agentes comunitários, do exército também foi convocado para ajudar nessa meta. Exatamente. A estratégia da visita domiciliar em 100%, primeiro é para eliminar os focos do mosquito. Então, é preciso eliminar os focos. E a população tem um papel fundamental nisto. Se a população participar junto conosco, fazendo a sua parte, a campanha, inclusive, do governo federal é tire o sábado para a faxina. Parece simples. Se a gente limpar nossa casa e eliminar os criadores do mosquito, não tem dengue. Não tem chikungunya e não tem zika vírus, que é um pavor desse momento. Fevereiro que começa a semana que vem. Qual o planejamento, Samuel? Então, nós estamos aguardando uma autorização de Brasília para que o 36º Batalhão do Exército Brasileiro possa nos ajudar. É engraçado que a maioria das cidades chamam o Exército quando o jogo já está perdido. Você imagina aquele 7x1 que o Brasil teve contra a Alemanha? Aquele jogo já estava perdido. Não adiantava mais colocar jogadores novos em campo, trocar o time. Aquele jogo já estava perdido. Muitas cidades que já estão em epidemia, o jogo já está perdido. E aí está chamando o Exército. Não adianta mais. O que nós queremos é agora, que o jogo está 0x0. Que a gente tenha uma chance muito grande de ganhar esse jogo. Aí nós estamos convocando o Exército. Estamos pedindo ajuda do Exército para que, agora que está 0x0, a gente consiga ganhar esse jogo. O Exército, provavelmente, no início de fevereiro, já deverá estar autorizado. E nós vamos ter cerca de 300 homens ajudando a fazer visitas domiciliárias, orientando a população e eliminando os criadores do mosquito. E ficou alerta aí, não só para a dengue, mas para o zika vírus, para a febre chikungunya. E casos de microcefalia, o Berlândia tem suspeita? Nós temos vários casos de microcefalia já identificados. Na verdade, sete casos, desde o ano passado, esses casos estão em investigação. Três deles já foram descartados para relação com o zika vírus. Significa que tem outra causa e não é causado pelo zika vírus. Quatro outros casos ainda estão em investigação. Um desses casos é uma gestante, que foi diagnosticado esse ano, mas com suspeita de zika vírus. Mas essa suspeita ainda não está confirmada laboratorialmente. Então, em Minas, só temos dois casos confirmados ainda. Um em Ubar, na cidade de Ubar, e o outro em outra cidade do sul de Minas. Esse é o quadro de zika vírus em Minas Gerais. Ok, muito obrigada pela entrevista. Eu fico alerta para quem está assistindo que a dengue e outras doenças só são combatidas com a conscientização e colaboração de todo mundo. A lição sabemos de cor. Só nos resta aprender. Então, vamos fazer esse dever de casa para a gente ficar livre da dengue, da chikungunya e do zika vírus. Ok, muito obrigada pela entrevista. E o TVO Notícias vai para um rápido intervalo e volta já já. Propor e ajustar modelos estatísticos visando a tomada de decisão e a definição de estratégia a serem seguidas. Estas, entre outras, são as tarefas do profissional de estatística. Com o mercado em expansão, o estatístico pode desempenhar funções em indústrias, empresas de tecnologia, hospitais e no mercado financeiro. Venha para a UFO. Venha para a estatística. De acordo com um levantamento divulgado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, em 2015, Uberlândia teve o pior saldo de empregos desde 2003. O setor mais prejudicado foi o do comércio, seguido da construção civil, com saldo negativo de aproximadamente 1.400 vagas. A indústria também cortou 768 postos de trabalho. O primeiro mês de 2016 está quase no fim e tem gente que não perdeu tempo para procurar oportunidades de emprego no Cine de Uberlândia. Começar 2016 trabalhando é firme para tudo dar certo. De acordo com dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, em 2015, Uberlândia teve o pior saldo de empregos desde 2003. Ano passado, foram fechadas cerca de 3 mil vagas de trabalho e mais de mil posições foram extintas. E a procura por emprego aumentou na cidade. A demanda continua e nós podemos perceber um aumento na procura por empregos aqui no Cine de Uberlândia. A crise econômica de 2015 ajudou a aumentar o índice de desemprego no país e também em Uberlândia. Durante todo o período do ano passado, aqui na cidade, foram realizadas cerca de 115 mil contratações. Em contrapartida, o número de demissões foi superior, cerca de 118 mil. E um dos setores mais afetados foi o do comércio. O comerciante, para ele poder comprar o produto dele, já ficou um pouquinho mais caro. E também os clientes, eles não estão tendo mais tanta condição de também comprar do comerciante. Então, um setor afeta o outro. Então, por isso que eles não estavam conseguindo manter tanto a mão de obra. A assistente de RH explica o que os lojistas podem fazer para permanecer no mercado e evitar o desemprego dos colaboradores. O ideal é apoiar mesmo na qualificação e capacitação do pessoal que continua dentro da empresa. Por exemplo, aqui pela fundação, que nós oferecemos alguns cursos, cursos de vendas, técnicas de atendimento, como montar uma vitrine. Então, é ideal para poder manter a mão de obra, qualificar aquela que ainda está na empresa e também conquistar novos clientes. E para conseguir uma vaga no mercado, a diretora regional da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, Gleide Starling, dá algumas dicas importantes. Os candidatos procurem vagas para as quais estão de fato qualificados. Não adianta ir numa empresa e não ter a qualificação, não ter o perfil necessário. Que se apresentem com uma vestimenta adequada, com um comportamento também condizente, com aquilo que é esperado pela empresa, que conheçam a empresa, que saibam detalhes sobre a empresa, para que eles possam demonstrar para os empregadores o interesse que eles têm de estar naquele local de trabalho. Eu acho que isso faz muita diferença e que fiquem atentos às respostas, à gentileza, à educação, ao cuidado, à atenção com certeza. E a médio e longo prazo é importante buscar a qualificação, é importante concluir o segundo grau. Hoje nós temos estatísticas que as pessoas que mais ocupam lugares no trabalho, postos de trabalho, são pessoas que têm o segundo grau completo. E há uma necessidade de qualificação. Cada vez mais a busca por empregos qualificados, quer dizer, a oferta de vagas é para empregos mais qualificados. Na contramão deste cenário de desemprego, o empreendedorismo se destaca. Em uma pesquisa recente do Instituto Endeavor Brasil, Uberlândia ficou em 18º lugar como cidade empreendedora. E sobre esse assunto, convidamos o diretor da CIUB, Marcílio Ottoni. Boa noite, Marcílio. Boa noite. Muito obrigada pela presença aqui no TV Notícias. Agradeço, é um prazer. Bom, mesmo com esse cenário de crise, Uberlândia tem se destacado aí no empreendedorismo, e empreendedorismo, indo de contramão, quando eu falei, no cenário de desemprego. Como é que você avalia isso? Menos geração de emprego, mais empreendedorismo. Esse contraste. Eu tenho observado que Uberlândia, se a gente for olhar, Uberlândia cresceu de 2014 para 2015. O PIB, que é o produto interno bruto. Se você observa, você vê Uberlândia com uma série de construções para todos os lados. Você vê muitas empresas fazendo investimento em novos prédios, fazendo novas contratações. Então, de fato, é um contraponto. Tem empresas que, por conta da crise, às vezes, não conseguem se reinventar a tempo. Mas tem uma grande maioria que o empresário tem sido muito aguerrido e tem feito acontecer. Por exemplo, você vê empresas de grande porte que cresceram, você vê muitas empresas de pequeno porte crescendo também. Você vê também uma cidade muito estruturada em relação às associações. Nós temos, por exemplo, a Ciúbe. A própria Ciúbe, acho que é um excelente exemplo. Onde você tem uma força tratando questões tributárias e políticas para ajudar o empresário de grande porte. E você tem projetos como o Projeto Empreender, por exemplo, que tem 34 núcleos, como a Rede Cerrado, como o ACIPEL, o Núcleo das Papelarias, que foi fundado há pouco tempo agora, como o de Foods, que são núcleos que, lá dentro, tem algumas empresas que, com o apoio das consultorias, das palestras que a Ciúbe promove, através do Empreender, eles conseguem se reinventar, conseguem se juntar. E tem empresas lá que conseguiram crescimento de 350%. Mesmo nesse cenário? Mesmo nesse cenário. De contramão, né? De contramão. Eu tenho percebido também do empresário que, assim, ele tem, na época de crise, né? Parece que o Tico e Teco bate mais rápido da gente. Então, isso gera uma energia maior e a gente consegue parar de gastar dinheiro efetivamente. Começa a cortar custo, mas de maneira inteligente. Ao mesmo tempo, a gente revê processos e consegue fazer o corte de custo e aumento de produtividade. E aí, a gente se reinventa e acaba fazendo melhor. E é isso que eu tenho visto em Uberlândia, no modo geral. O empresário tem levado Uberlândia à frente, independente de com ou sem apoio político. E Uberlândia passou à frente de 13 capitais, né, Marcílio? Exatamente. Falando nesse perfil de empreendedor, qual é o perfil do empreendedor em Uberlândia? É mais jovem, mais velho? Como você valia hoje, nesse cenário atual? Eu vejo os empreendedores mais maduros prosperando bem. No entanto, eu tenho ficado fascinado com ações como, por exemplo, da Silbo Jovem. Tem um grupo de empresários novos, até 40 anos que a gente fala, que eles estão fazendo acontecer. Então, de lá saem, às vezes, alguns startups. Tem alguns que já criaram ideias e projetos que foram reconhecidos nacionalmente. O Gustavo Meirá, por exemplo, ele conseguiu um feito agora de abrir uma empresa em 16 dias. E aí conseguiu um aporte de capital e até teve uma reportagem sobre isso na Veja. E lá eu conheço outras pessoas que fundaram empresas e prosperaram e são reconhecidas nacional e mundialmente. Então, eu vejo uma força empresarial na juventude muito grande. Eles estão fazendo acontecer, eles estão reinventando a maneira de pensar, eles estão reinventando a maneira de fazer e estão reinventando a maneira de se comunicar. Eles se unem muito rápido. Eu sou uma admiradora constante do que eles realizam. Recomendações para quem quer ser um empreendedor, Marcílio? Curso, treinamento, capacitação constante. A gente sabe que sempre que está estudando, avaliar o mercado, principalmente em 2016, é promissor o cenário? Olha, a gente precisa ser, a gente costuma usar um ditado assim, você precisa ser cabeça nas nuvens e pé no chão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem que se preparar bem para poder competir bem. E, de fato, o empresário tem quatro competências no geral. Ele tem uma competência que é perceber uma oportunidade, ele tem que ter uma competência que tem uma atitude em relação àquela oportunidade que ele percebeu, pode ser a abertura de um negócio. Uma outra competência que é a capacidade de avaliar qual é o retorno, como que ele está sendo percebido em relação àquele produto, aquele serviço que ele está colocando no mercado. E a capacidade de relacionar. Aí entram muitas as associações, as palestras, os projetos, como eu citei aqui. E, obviamente, se preparar bastante, né? Tem muita... é necessário hoje para competir, você está bem informado. E aí, quanto mais... Hoje, a sorte que a gente tem muita palestra, a Ciúbe promove, a Ciúbe Jovem promove, o Projeto Empreender promove, tem vários outros meios que você pode captar recursos, a internet, o YouTube... De se atualizar constantemente. De se atualizar constantemente. É buscar formação também, eu acho que é muito importante, né? Ok. Sempre tem uma maneira de você fazer melhor. Ok. Muito obrigada pela sua entrevista, Marcílio. E daqui a pouco tem a programação do fim de semana no quadro Agenda Cultural. Então, sai daí, a gente volta já já. Fundamental para o mercado de aviação, o engenheiro aeronáutico está diretamente envolvido com projetos de todos os tipos de aeronaves, como aviões e helicópteros. A Universidade Federal de Uberlândia forma profissionais que planejam, desenvolvem, constroem projetos aeronáuticos e atuam na manutenção de aeronaves. Faça parte dessa equipe vencedora. Venha para a Engenharia Aeronáutica da UFO. A cooperativa dos agricultores familiares de Uberlândia e região, mais conhecida como Cooperaf, conquistou o selo da agricultura familiar concedido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. A certificação ajuda os produtores cooperados a serem inseridos no mercado com produtos reconhecidos pela qualidade. Enísio é produtor de hortifrutis há cerca de 40 anos e desde 2011 participa da cooperativa dos agricultores familiares de Uberlândia e região. Com o apoio da Cooperaf, ele conseguiu lugar garantido no mercado com a comercialização dos produtos. É venda garantida para as instituições, estadual, municipal e federal. E um comprador que a gente não tinha ele, hoje a gente tem ele na mão, né? E no que melhorou, eu acredito que na minha renda, que melhorou em torno de 70% da minha produção, tem como a gente planejar o que vai produzir para quem já vender. O senhor Hilton produz bananas. Ele chega a vender cerca de 90 caixas por mês, mas o produtor conta que a produção da agricultura familiar tem muitos desafios. A gente geralmente é um pequeno produtor e a agricultura ela exige muito. E na agricultura tudo que exige de mão de obra, de maquinário é caro, sabe? Então eu acredito que o agricultor familiar, que é pequeno, é muito difícil a questão dos investimentos, sabe? Você investir na agricultura não é fácil, fica muito caro. O Hilton explica que apesar das dificuldades, com o apoio da Cooperaf consegue comercializar as bananas e garantir as vendas. E o alimento vai parar na merenda de estudantes de mais de 100 escolas municipais e estaduais. A Cooperaf, ela tem cadastrado mais de 200 cooperados, associados, e que pega essa mercadoria deles e distribui para as escolas estaduais e municipais de Uberlândia e região. O presidente da Cooperativa dos Agricultores Familiares de Uberlândia e região, Fernando Boaventura, conta que recentemente a Cooperaf recebeu o selo da agricultura familiar concedido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Um importante reconhecimento que ajuda a valorizar os produtos produzidos pela agricultura familiar. São 33 produtos que eles são produzidos de acordo com esse regimento do selo. Baixo uso de agrotóxicos, não agressão ao meio ambiente, que é da agricultura familiar, que é de suma importância. E para as pessoas verem esse produto com esse selo é um diferencial, que o produtor vai ter um valor agregado a mais, porque ele está fazendo um trabalho diferente. E com certeza de suma importância o pessoal saber da restabilidade, que sabe que esse produto tem uma origem, que a origem é da agricultura familiar e que a agricultura familiar trabalha com produtos de ótima qualidade. O produtor Enísio concorda que o selo pode ajudar ainda mais nas vendas e ganhar espaço no mercado. Qualidade e a responsabilidade também de cada produtor zelar por esse selo, porque além do mercado institucional, eu acredito que outros mercados virão no convencional. O presidente Fernando explica como é possível participar da cooperativa dos agricultores familiares de Uberlândia e região. Para conseguir participar da cooperativa, tem que ser da agricultura familiar, tem que conseguir a DAP, que a gente consegue juntamente a EMATER, e assim, de suma importância, ele ser produtor, porque existem alguns concorrentes por aí que eles não produzem. Então, assim, para ser da cooperativa, tem que ser produtor, atestado, produzindo com qualidade, seguindo os padrões que a cooperativa mesmo vai cobrar dos produtores, em relação a esse padrão de produção. Em Uberlândia, Semana Nacional de Combate ao Preconceito pela Hansenias, Desmistificar Preconceitos e Esclarecer Dúvidas foram algumas das metas da Semana Mundial de Luta contra o Preconceito pela Hansenias. Durante toda a semana, vários eventos foram realizados em diversas regiões da cidade. Música, teatro de fantoches e explicações fizeram parte da programação que antecedeu o domingo, Dia Mundial de Combate à Doença. Um trabalho lúdico, usando fantoches, usando a música, para informar as pessoas e alertar sobre a necessidade de se auto-examinar, de procurar alterações como manchas dormentes pelo corpo, para procurar o seu tratamento. E agora a gente confere como fica o tempo em Uberlândia e região para este sábado. Em Uberlândia, a previsão para amanhã é de muitas nuvens, mas a possibilidade de chuva é pequena, Mínima de 20 e máxima de 31 graus. Confira como fica o tempo em outras cidades da região. Música, em Uberaba a mínima é de 21 e a máxima pode chegar a 31 graus. A previsão é de nebulosidade variável com pequena chance de chuva. Previsão de sol com poucas nuvens em Coromandel. A temperatura mínima é de 18 e a máxima é de 29 graus. Em Araxá, a previsão é também de tempo aberto com muito sol. A mínima prevista é de 18 e a máxima é de 28 graus. Mínima de 19 e máxima de 29 graus em Monte Carmelo. A previsão é de tempo aberto com bastante sol e poucas nuvens. E hoje, sexta-feira, é dia de saber mais sobre as festas, eventos e shows que acontecem em Uberlândia. É dia do nosso quadro Agenda Cultural aqui no TVU Notícias. Dá uma olhada nas nossas dicas de diversão para este fim de semana. Agora mesmo, às sete horas, tem clássicos do rock com Dino Fonseca e Michel Platini. Para você que é amante desse estilo musical, fica a dica. Pop rock e a cantora Fernanda Viola se apresenta mais tarde, às nove horas. Mais uma dica para hoje. Você que gosta da banda AC, DC, daqui a pouco tem cover com Big Jackers. Amanhã tem mais programação musical. O músico Ventania se apresenta às oito horas da noite. Fica o convite. Para quem gosta de música sertaneja, se programe porque tem show às onze horas da noite com o músico João Neto. Outra dica para curtir o sábado. Pop rock com Michel Platini, a partir das nove horas da noite. Exposição Os Índios Somos Nós, que fica aberta para visitação até o dia primeiro de fevereiro. A exposição mostra um pouco da contribuição indígena para a cultura brasileira e tem entrada franca. E ainda sobre diversão e lazer, para quem gosta de instrumentos musicais ou aprecia música, uma exposição especial em um dos shoppings da cidade, com direito inclusive a pocket shows, promete tirar muita gente de casa. Confira. Na praça de alimentação deste shopping, a exposição de instrumentos musicais atrai olhares. Chama a atenção de quem passa por ali. Entre o som conhecido da guitarra, ou ainda do teclado, a bateria é a queridinha dos visitantes, que podem inclusive tocar ou tirar um som. Outro instrumento que chama a atenção é o violão silent. É um violão criado pela Yamaha, porque ele não tem corpo, é um violão vazado, então é um instrumento muito leve e ele não tem som acústico. Então você precisa utilizar ele plugado, ou com fone de ouvido, então é uma ótima ferramenta para estudo, ele é bom para ser transportado, porque ele desmonta também, e ele faz muito sucesso, é um instrumento muito legal, já vem com efeitos, simulação de microfone, é bem legal. Para quem curte música ou tem curiosidade sobre algum desses instrumentos, a mostra é um prato cheio, com direito inclusive a pocket shows à noite. Para quem ficou interessado, ainda dá tempo de visitar. A exposição termina neste domingo, às 8 horas da noite, no segundo piso do Center Shop. E o TVU Notícias de hoje termina aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária, no Facebook ou no YouTube. E se você quiser dar dicas ou sugestões, nosso e-mail é redaçãotvu.gmail.com. Uma boa noite para você, ótimo fim de semana e até segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho